Três catleias de cor escura que tem perfume maravilhoso, que exala e muito bom. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Larissa aqui do Orquidário Campo das Orquídeas. Somos um orquidário situado em Guararema, São Paulo. Enviemos para todo o Brasil através do nosso site. Esse aqui é o www.campodasorquídeas.com.br Você também pode adquirir suas orquídeas através do nosso WhatsApp. Esse aqui que vai aparecer na tela para vocês. Separei três catleias, porque muita gente me pergunta sobre catleia que tem perfume. E as mais escuras costumam ser as mais perfumadas. Mas eu fiz um top 3 das que são realmente muito perfumadas. Porque as orquídeas em geral, gente, elas têm um pequeno perfume, né? As catleias, né? Um cheiro assim doce, mas é suave. Essas não. Esse é um cheiro bem forte, bem gostoso. Vocês vão gostar muito quando tiver elas floridas aí na casa de vocês. Bom, a primeira que eu separei é Yamanashi. A flor vai aparecer na tela para vocês. Esse é o vegetal. Olha que vegetal bonito que ela tem. Todas estão disponíveis no nosso site, tá, pessoal? E muitas delas estão na promoção. Com 10% de desconto do especial do Dia da Mulher, que eu vou mostrar para vocês também, que está muito bacana. Olha aqui que linda. Então, está saindo com desconto para vocês. E ela tem um perfume, pessoal. Muito gostoso, tá? É um perfume doce. Muito bom. China Lady. Gente, a China Lady, ela dá uma flor bem grande. Bem grande mesmo. Olha esse vegetal que lindo. Também disponível para vocês. Olha que lindão. R$83,90. Já adulta, sim, ó. As catleias, gente... Essa aqui está com duas frentes. Olha que legal. Aqui e aqui. O que significa isso? Vai vir floração tanto desse lado quanto desse lado. As catleias são morquídeas que demoram muito para crescer, né? Então, para ela chegar nesse porte, é mais ou menos 6 a 7 anos, né? Para ela ficar bem grande assim. Então, vale muito a pena adquirir um vegetal adulto assim, porque a gente não corta nem nada, né? A gente manda ele inteiro assim para vocês. Porque foram muitos anos de trabalho para você ter uma planta assim com excelente qualidade, né? Sempre cultivando com os melhores produtos. Por falar nos produtos, a gente tem a nossa linha de produtos também disponível no site para você cultivar as suas, né? E a China Lady, ela tem um perfume muito gostoso também, porque ela tem uma flor bem grande. Então, dessa flor, ela exala o perfume. E, para mim, na minha opinião, a número 1 de perfume é a Chialin. Gente, não tem catleia mais perfumada. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Ela está bem entorcerada para mostrar para vocês. Mais perfumada e linda. Olha aqui que linda essa toceira. Que é a Chialin. Não tem. Olha aqui quantas raízes maravilhosas, ó. Ponta da raiz verde é sinal positivo. Mais perfumada de todas, pessoal. Ela tem um perfume muito forte mesmo. É um perfume tão forte, tão forte, que você sente, assim, passando do lado, né? Você não precisa nem sentir, assim, de pertinho. Ela tem mesmo aquele perfume bem forte. Então, se você quer uma catleia que tenha um perfume bem gostoso e bem forte, é a Chialin, tá? Lembrando, pessoal, que mesmo esse perfume bem forte das orquídeas não se compara a outras plantas, tá? Uma Dama da Noite, por exemplo. Mas a Chialin nunca vai ser tão perfumada quanto ela. Mas eu separei para vocês as que têm mais perfume. Porque algumas nem têm, tá? É só aquele cheiro bem docinho mesmo. Então, se você gosta, hein, de perfumar a sua casa, né? Ou o Catleias, que tem um cheiro bem gostoso. Essas três é a minha indicação para vocês. Deixa um like nesse vídeo, se você gostou dele. Espero que sim. Preparei para vocês com muito carinho. E agora eu vou mostrar para vocês a promoção especial do Dia da Mulher. O Dia da Mulher são brindes maravilhosos que a gente preparou para vocês. As compras, pessoal, acima de R$150,00, esse valor sem contar o frete, ganha essa muda de simbidium aqui. Olha que linda que essa muda de simbidium tá. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela desse vasinho para mostrar para vocês. Olha o enraizamento, que maravilhoso. E você vai ganhar de presente, tá? Mas, nas compras acima de R$200,00, você vai ganhar a muda de simbidium também e uma muda de chuva de ouro. Olha que legal. Então, são dois presentes, tá? Brinde em dobro, promoção do brinde em dobro. Então, você ganha uma muda de simbidium e uma muda de chuva de ouro. Você vai ganhar as duas, tá? Para você colecionar. A chuva de ouro, a gente dá muita flor, aquelas florzinhas amarelas lindas. E acima de R$200,00 em compras, você vai ganhar as duas. Além disso, a gente tem frete grátis para diversas regiões. Então, você paga só o vegetal, não precisa pagar o frete. Vou deixar na descrição para vocês todas as regiões com frete grátis. Lá no site tem direitinho para vocês também. Temos o pagamento facilitado. Então, a gente aceita boleto, Pix e o cartão de crédito em três vezes sem juros, sem valor mínimo. Então, você pode parcelar a sua compra sem valor mínimo e sem pagar juros também em até três parcelinhas. Olha que beleza. Temos a entrega garantida, né? Como a gente trabalha com produtos de alta qualidade, a gente garante que o nosso produto vai chegar intacto em qualquer região do Brasil, né? Porque a gente envia para todo o Brasil. Então, você pode comprar tranquilo. Se acontecer alguma coisa, né? A gente estorna o seu dinheiro, né? Ou a gente te dá outra planta, o que você preferir. Então, porque a gente convina o nosso produto, a gente cultiva, a gente sabe da qualidade que ele tem. A gente fica sossegado em garantir a entrega para vocês, pessoal. E muitos mais outros benefícios, né? Como o sistema de pontuação também para vocês. Então, muitas coisas boas para você adquirir suas orquídeas com a gente, tá? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você está assistindo pelo Facebook, deixa o like no vídeo e na página. Porque temos vídeos aqui quase todos os dias, né? Ensinando o cultivo e também mostrando tudo que a gente tem disponível no nosso orquidário. Um grande beijo!